A guarnição da Polícia Militar da cidade de Rosário realizava rondas no turno da tarde quando se deparou com um veículo suspeito às margens da BR-135, no quilômetro 56. Alguns moradores nas proximidades do local foram interrogados, mas ninguém soube dizer exatamente de quem era e como aquele veículo chegou naquele local da BR. Mas a Polícia Militar do 27º Batalhão conduziu o veículo até a Delegacia de Bacabeira. Quem tem mais informações sobre a ação policial é o comandante dessa do 27º Batalhão. Acabei de falar, é um veículo que foi na cidade de Bacabeira, onde nós também estamos fazendo bastante abordagem, com barreiras policiais, visando principalmente ali na proximidade do Videl, nós percebemos que ali está tendo bastante roubo de motocicleta. E aí a Polícia Militar está se fazendo presente e durante uma dessas ações, desta feita na BR-135, foi recuperado um veículo ônibus, que como eu falei anteriormente, é da propriedade da empresa localiza. A empresa responsável pelo automóvel também não soube dar informações concretas ou qualquer tipo de informação do veículo, após os procedimentos cabíveis e entregue também à Delegacia de Bacabeira. Eu sou Adão Freitas, com imagens de Carlos Henrique, para a programação da TV. Obrigado.